Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Ibovespa operava em alta de 0,55% na manhã desta segunda-feira. O índice marcava na casa dos 62 mil pontos. Entre os destaques positivos do pregão estão as ações da Embraer, com alta de 4%. Os rapéis eram negociados na casa dos R$ 16. No radar da companhia está a notícia de que o avião de ataque A-29 Super Tucano será avaliado no próximo mês pela Força Aérea dos Estados Unidos. A observação ainda não é um programa, mas especialistas acreditam que um futuro pacote pode abranger mais de 120 unidades, valendo mais de US$ 1,2 bilhão. Quem também subia forte eram as ações da Vale. Os papéis ordinários subiam 3,95% e os preferenciais 2,63%. As ações são impactadas pelo preço do minério de ferro, que fechou em alta de 1,94%, sendo negociado em US$ 56 a tonelada. E a Braskem subia 3,38% na Bolsa. Uma notícia publicada pela coluna Radar Online da Veja afirma que a Odebrecht está em negociações adiantadas para vender a sua construtora para um grupo chinês. A Odebrecht tem quase 40% do capital total da Braskem. E o dólar operava em alta de 0,19%, sendo negociado em R$ 3,29. E o Banco Central anunciou para essa sessão mais um leilão de até 8.200 contratos de swaps cambiais tradicionais. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui em exame.com. ... ...